Eu vou te dar essa flor aqui, olha. Por quê? Por caro. Peraí. O que vai acontecer? Meu Deus, o que eu fiz? Júlia, 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 acorda! Ai, meu Deus. Júlia, acorda! Eu quero que isso se acabasse. Meu Deus, o que eu faço agora? Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, 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 Júlia. Ai, o que foi isso? Eu vou lá no banheiro, né, pra poder ver se é um cocô de pomba, sei lá. Incrível, eu tô invisível mesmo. Eu vou apresentar. Que estranho. Não tinha nada na minha cabeça. O que era isso, então? Ai, meu pé. Ai, eu vou ter que chamar minha mãe pra me cuidar. Qual é o próximo metrológico que eu posso fazer com ela? Já sei. Eu vou mexer na água. Eu vou botar uma passão mágica nessa água pra ela poder ficar doce. Que eu sei que a Júlia não gosta de muita coisa doce. Agora é só esperar ela ir beber água. Ai, a saliva nem tá descendo direito. Eu tô é com vontade de beber água. Tô com muita sede. É só ir lá agora, né? Ai, teve que estar bem gelada. Que água doce! Eu vou brincar no meu balanço, que é a melhor coisa que eu faço. Ai, eu já tô cansada disso. Mas quem tiver fazendo isso, eu vou revidar até pior. Ai! Ah não, céu! Só pode ser você, né? Mais, nem dá prazer! Tchau! Não, céu! Tchau! Obrigado.